Música Durante os meses de janeiro e fevereiro, cerca de 250 alunos de ensino médio da rede pública de Campinas abrirão mão do descanso nas férias para se dedicarem aos estudos. Na 14ª edição do Ciência e Arte nas Férias, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. Durante esse período, os alunos vão frequentar várias oficinas, vão frequentar palestras, vão estar participando de laboratórios, de pesquisa. Então, é uma forma de integração desses alunos da escola pública com as atividades que a Unicamp desenvolve. E, geralmente, as oficinas são produzidas, são organizadas de tal forma que o aluno possa participar ativamente. Então, temos oficinas as mais variadas. Neste ano, os participantes contam com mais possibilidades de projetos em diversas áreas de conhecimento. Neste ano, especificamente, o programa está bastante aumentado em comparação ao ano passado. A gente tem um total de 101 projetos de pesquisa e projetos comunitários. No ano passado, a gente tinha 96. A gente tem um total de 256 alunos participando. No ano passado, eram 130. Então, a gente praticamente quase que mudou, aumentou, quase que dobrou o número de alunos participantes. E o programa, de maneira geral, é realmente o maior sucesso. E ele é realmente um exemplo bastante característico da universidade se aproximando da comunidade. O reitor da universidade, José Tadeu Jorge, ressalta a importância do projeto para a comunidade. Então, é muito importante criar essa iniciativa de que eles possam ver como funciona uma universidade, o que nós fazemos aqui, e verificar que esta universidade está ao alcance do conhecimento que eles adquiriram durante o ensino fundamental e o ensino médio. Então, quebrar essa possível barreira que possa existir, de eles acharem que a universidade é algo muito distante ou algo muito complicado. São 63 escolas de Campinas e região. Os alunos são selecionados pelas próprias escolas de acordo com o mérito. Numa mistura de ansiedade e curiosidade, os alunos contam as expectativas para o programa. A expectativa é muito grande, principalmente pela Unicamp, uma universidade muito importante aqui no nosso estado e no nosso país também. Ela é muito referência para a gente e é um sonho estar aqui dentro dela e poder ver realmente um pouco melhor. Parece um sonho, porque desde pequena eu sempre queria entrar, fazer qualquer coisa aqui e hoje estar aqui é muito bom. Eu queria ficar aqui e vir para cá, para sempre estar aprendendo mais, adquirindo conhecimento e para estar sempre inovando. O Ciência e Arte nas Férias vai até o dia 5 de fevereiro. Saiba mais em prp.unicamp.br Saiba mais em prática. Saiba mais em prática.